DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal E vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A fantástica aventura vai começar Neste mundo chance igual Nunca mais será DRAGON BALL Dragon Ball Z O céu resplandece ao meu redor Com o ar e estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai nos dar Pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em educação Só a lava já esparca Veja toda folha do dragão Tchalá, Tchalá, Tchalá Não importa o que aconteça Sempre tem angústia e o poder Tchalá, Tchalá Entrante o meu coração Sente emoção Fiquei amor pra dar Tchalá, Tchalá Tchalá, Tchalá Não pense em nada Só escuta Só o dedo do coração Tchalá, Tchalá Tchalá, Tchalá Não importa o que aconteça Tudo vai se lamentar Versão brasileira Alamo Possς ressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior Que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Liberdade Nova era vai chegar Energia Tenho para usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Versão Brasileira Alamo Dragon Ball GT Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor Que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão 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 Pra fugir� Pra fugir desta terrível salida Pra fugir desta terrível escuridão O céu resplandece ao meu redor Com o ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a lava vai esparcar Veia toda a folha do tagão Xala, exala Não importa o que a punta está sempre Tem o angústia e o poder Xala, exala Vibrante o meu coração Sente emoção, fiquem amorda Xala, exala Não pense em nada Só escuta Só o dedo do coração Xala, exala Não importa o que a punta está Tudo vai ficar melhor Não importa o que a punta está Vamos rumo ao paraíso Unindo as forças Nossa maior tem que tomar explodirá Posso sentir Meu coração se energizar Dentro de mim A aventura vai começar No céu azul Por entre as nuvens vou te levar E todo o mal Em cada inimigo vou derrotar A emoção de combater Os mais fortes até o fim Me faz superar toda dor Seguirei em frente sem nenhum demor Boa, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Voando ao vento Perço em minhas mãos Garantirei que nada possa te machucar Com sua luz eu vencerei a escuridão Você verá até o menor dos sonhos se realizar Se pode mais ocultar Todo o seu poder de lutar Limites ultrapassar Sempre acreditando Sem se entregar Broa, só, torna, Palmas Que eu tô de urna Agora eu vou ser diferente Barreiras derrubar Por um futuro melhor Boa, só, bura aí Mas vem comigo Vamos, vamos ao paraíso Na sua alma está O que você sempre sonhou No way! Comprar Dragon Ball! No way! Comprar Dragon Ball! Nossa hora é agora! Voando ao vento, posso ser livre outra vez! Voa, vamos, vem comigo! Amanhã é um novo dia! Na sua alma está o que você sempre sonhou encontrar! Voa, vamos, vem comigo! Caminando sempre em frente! Barrelhas derrubar por um futuro melhor! Voa, vamos, vem comigo! Vamos rumo ao paraíso! Na sua alma está o que você sempre sonhou encontrar! Dragon Ball! Dragon Ball ZK Episódios finais Uma nuvem negra a se aproximar do horizonte Sinto meu coração semelhizar, frente ao perigo Então chegou a hora e eu serei o mais forte do universo Minhas mãos revelam um poder infinito O que eu venho ao vento? Pra sempre vou lutar! Vou lutar pelo mundo! E na paz em momentos sempre lutaremos juntos! Você e eu! Pra sempre vou lutar! Vou lutar pelo sonho! Juntos na função! Nossas energias serão uma só! Nunca vamos existir! Vamos até o final! Que o mundo proteger! Com você! Que o caminho vai lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Yeah! Sempre vou lutar! Dragon Ball Super! Vamos juntos retornar Aquele sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar com estrelas uma porta para o céu A nova batalha aí está! Os deuses são o desafio! Força! Fúria! Vamos lá! Let's go! Go! Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós! Para nós não há limites, não! Nada nem ninguém irá nos perder! Luta, raça! Vamos lá! Let's go! Yes! Sinto a energia! Percorre meu corpo! Aventura, sei que nós vamos viver! Aventura, sei que nós vamos viver! E nós vamos desenhar com estrelas uma porta para o céu! A nova batalha aí está! Vamos lá! Vamos lá! E nós vamosawa! Vamos lá! fertilizer! Raça, vamos lá, let's go Yes, sinto a Energia Percorre meu corpo Aventura Sei que nós vamos viver Rumo ao novo espaço eu vou Ocecado pelo poder Que eu carrego Em minhas mãos Posso ser capaz de sorrir Em meio a todo esse caos Pois não devo Satisfações Você cairá Mas se acreditar Antes mesmo de tocar O chão você Vai derrubar Asas vão se abrir E vão te levar Para um novo céu Você vai ver Você precisa derrubar As portas que vão se fechar E seu poder Vai se expandir Como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar Essa força aqui você vai despertar Seu capricer Se tornará Um resplendor de aura azul E a nossa busca Continuará Com as super esferas do dragão Acabou Acabou